Uma série de medidas para criar uma política integrada de fomento à produção, pesquisa e uso do insumo no Estado foi anunciada no primeiro Fórum de Hidrogênio Renovável do Paraná em Curitiba e também a criação do Programa de Energia Verde no Estado. A desoneração tributária da cadeia produtiva do insumo, linhas de crédito que somam 500 milhões para fomentar investimentos no setor. E foi assinada a resolução que cria o Descomplica Hidrogênio Renovável, que estabelece critérios para licenciamento ambiental do combustível. É criar um ambiente favorável, um ambiente confortável para dar segurança para os investidores que certamente vão aderir a essa nova tecnologia de geração de energia, que é uma novidade, mas que está se implementando em diversos locais do Brasil e do mundo. E nós aqui no Paraná queremos criar realmente esse ambiente para se poder fazer com que esse aproveitamento dessa energia renovável possa acontecer. Também foi explicado no encontro que o hidrogênio renovável também é chamado de hidrogênio verde. O insumo pode ser obtido a partir da separação das moléculas de hidrogênio e oxigênio da água em um processo chamado eletrólise, ou mesmo separando as moléculas de hidrogênio presentes no biometano. Com isso, a produção do hidrogênio renovável pode vir de diferentes fontes, como lodo de esgoto, dejetos de animais, biomassa, usinas hidrelétricas de diferentes portes, solares e eólicas. Para ser considerado renovável, é preciso que as fontes utilizadas para a sua obtenção também sejam renováveis, com baixa ou nenhuma emissão de carbono. O Paraná quer liderar esse processo de hidrogênio, nós temos condições de fazê-lo a nível global, porque o Paraná já tem tradição na produção de energia limpa. 96% da nossa matriz energética é proveniente de recursos naturais, renováveis. E nós estamos percebendo essa corrida do hidrogênio. São todos os grandes potências globais, os grandes países estão buscando fazer essa transição energética. Do ponto de vista da sustentabilidade, como bandeira importante de mudar a nossa matriz energética, que atualmente hoje no mundo 80% do nosso consumo de energia é proveniente de energia fósforo, como o gás, o petróleo e também o carvão. Então é necessário essa transição rápida.